Os mortais são ofuscados por sua própria miséria. 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 Os mortais são ofuscados por sua 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 miséria. ... Caraca daqui? Pô, não. Vou evitar o bounce top Nossa, que jogo fácil esse daqui, véi Eu tô com muito recurso, véi O top gold lá tem 5, eu tenho 7, véi Do nível 10 já Assim, eu acho que a partir desse ponto do jogo O buff não muda mais muita coisa, correto? Só que só pelo fato que No nível 1 Eu ter conseguido matar eles aí do vivo Com 1 de HP Eu acho que já faz o buff fazer sentido, tá ligado? Porque tudo que eu fizer agora vai ser snowball Proveniente do buff, tá ligado? Bora Vou fazer obcecado Será que eu Vou coletar a bot Tampa armou até agora isso aqui Vou pegar o wave mid agora, né? Vai pegar o wave top Que vai dar bounce Cara, o vôlei ele simplesmente não farma jungle, né? É o que ele falou mesmo Que ele não jogava jungle, véi Deve estar acostumado a Ter que farmar Quando vocês querem jungle, gente Farm, mano É a principal coisa que você pode fazer É farmar Eu tenho muito gold Deveria dar B Mas vou pegar mais um wave Tenho 9 mil de gold, véi Eu tô muito rico, véi Pre-BT Agora dá pra comprar gumi Mas eu prefiro comprar Agora eu compraria solari, né? R-BT, solari, gumi Que eu tenho que ter um pouco de attack speed também, né? Meu attack speed tem que eu baixo Muito forte, já, véi Eu tenho 223 de AD É isso? É, eu tenho 223 de AD, véi Legal Obrigado Antes do meu nesta Eu só irei farmar esse jogo Próximo objetivo é Drake Eu poderia ficar side do Drake Side oposta Mas eu particularmente prefiro vir pra luta Porque eu sou meio que Sou recurso da minha equipe, né? Então acho que é importante lutar com eles E aí alguém seguraria top Na real, mano Em vez de comprar solari Eu acho que eu vou comprar canhatic, véi Porque é mais barato Pensa o preço, né? Então eu vou comprar canhatic Porque lá tem Caitlyn e Zyra Eu preciso de gente pra bater aqui Perdendo o meu head Minha querida Pô, então, Lux Vai nos avisando qualquer coisa, então Caraca, a Lux roubou o meu head, véi Põe Eu faço isso aqui bem rápido, véi Tô lutando aí E tio, para aqui Vamos jogar de campeão de vampirismo Contra a Zyra Ela coloca uma planta, dá um hit, mata e cura a vida inteira, véi Gente, é anti-jogo, véi Pobre da Zyra, mano A Zyra aqui, mano Despedir Tem o Solari, né? Ou tem um canhatic Ah Esse game daqui foi, não foi não? Agora eu vou comprar um Gumi Imagina se eu compro um Gumi aqui, véi O dano que eu vou dar Eu queria que o jogo não acabasse antes de eu comprar esse Gumi daqui Porque o que eu vou dar de dano é brincadeira, mano Correram, foi Ih Ah, ela roubou meu Blue Ih Agora eu jogo bem Pô Nossa, tinha visão ali, pô Tinha Ward, véi Eu fiquei sem bater no Blue Porque eu achei que a Zyra ia subir Aí eu falei Preciso manter minha passiva estacada Pra quando a Zyra vier, eu dar hit, hit, e aí Me matar ela Porque se eu paro de bater E ela vem e eu tô sem passiva Eu não vou ter as ondas, né? Eu falei, vou ficar parado aqui Não bota nesse Blue, não Só que tinha visão, hein? Roubaram meu Blue, velho É par, meu filho Realmente queria comprar Gumi Lembrando O fogo cura O Wayne morreu Será que tem um Ard aqui? Será que essa Caitlyn sabe de tudo, velho? Sempre tem o Ard dela Olha, dá pra fazer, mas A Zyra rouba muito fácil de Orbs, velho Vou voar Teoricamente, eu matou ela em 3 hits, velho Já é o que matou Pronto, chegou no ponto do jogo Fecha o Gumi Aí eu vou, né? Dar insta aqui em tudo Compro Gumi De último item aqui, eu faria isso aqui, né? Ah, não posso ter o Terminus Ah, só lá era de último Comprar um negócio de Grisoguinho Eu tenho 330 de AD Quanto de dano? Dá 1 e-mail Deixa eu ver Muito dano Dá 700, né? Faz 700, não vi E o, né? Que é 700 Mais os 200 mágicos Quase morreu, velho E trolei Morri Esse é o problema daqui Da KOAD, velho Ela não bate, ela não dá dano Que garagas é meio chato Contra a mentira, velho É sério, essa BGD é muito gostosinha de jogar, velho Dá muito dano Vou só lá ainda mais, velho Bandana de Mercúrio Outro Bandana de Mercúrio Era um bom item aqui, velho É porque eu quero É porque, tipo assim Eu sei Tipo, eu sei que o jogo já tá ganho Aí eu quero ir pra cima deles E dar pentakill Não dá pra jogar ganhando assim, velho Fire Tem umas compras inimigas Porque elas são fracas Elas são chatas Porque você não pode fazer certas coisas Essa é uma delas, mano Yumi Caitlyn Zaira Gragas e Sete Tem muito CC e caos Jogar entrando nela é meio ruim Bom, eu tô pegando uma nível 15, né? Talvez com um pouco mais de range Mais fácil a minha vida Ih Eu morri Cara, Exaust é um spell muito nojento, né, velho O Sete me exaustou, mano Eu vou ter que falar aqui, tá? Top laner que joga de Exaust é viado Aduado, aduado Quem joga top de Exaust é viado Top laner de Exaust quer muito dar e não sabe pedir Fale mesmo As emoções são uma fraqueza Vejo a equipe amiga roubando ancião e sem no cinema O cara meio que jogou aqui, tá? O Enel não mata, né? Nt Ih, nível 15 pode entrar 10 Zaira Pegou, morreu Ih, né? Faram o range do ancião do buraco dele, né? E aí, Flopidol, boa noite Tá aí escutando a Ariana Grande Flopética É o rádio do Spotify Aceita que ela é a maioral? Amigo, deixa eu te mostrar uma coisa aqui rapidinho Pra você entender do que estamos falando aqui, tá? Vamos ver aqui, né? Os ouvintes mensais da Flopiana Grande Oitenta e cinco milhões Agora vamos ver a tela Swift? Vamos ver a tela Swift Ah, tá Trinta milhões a mais Então aqui, ó Aprende a Ariana Grande Como se é uma cantora relevante É a maior da indústria Ela é a indústria Aprende a Ariana Grande A A A A A Obrigado.